A nossa Euroregião é um exemplo de cooperação transfronteiriça. As trocas comerciais, antes incipientes, são hoje extraordinárias. Ou falar do turismo que circula entre ambos os territórios, ou mencionar o muito que tem sido feito pelas Academias do Norte de Portugal e da Galiza, que colaboram ativamente. Mas, Sr. Presidente, a nossa ambição é muito, muito maior. E digo nossa porque sei bem que a partilha. Porque sei bem que na relação adulta entre os nossos cidadãos restam por realizar muitas das suas legítimas expectativas. Obviamente, e seria da mais profunda hipocrisia escondê-lo, os modelos administrativos diferentes não facilitam esse aprofundamento. Espero sinceramente que um dia venhamos a aproximar-nos nessa matéria. E confio que a alteração orgânica que está prevista para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regionais em Portugal permita um maior equilíbrio. A Galiza e o Norte de Portugal têm um desígnio e têm um propósito. Não queremos que os nossos melhores cidadãos tenham que emigrar para encontrar os seus Eldorados. Temos o capital humano, aquilo que é hoje mais importante. Queremos ser terras de oportunidade. Queremos abrir-nos ao mundo. Queremos ser competitivos. Queremos ser ousados. O Noroeste da Península Ibérica transformou-se num território de eleição que pode atrair investimento, porque tem no conhecimento a base mais sólida para o seu desenvolvimento. As nossas indústrias tradicionais foram capazes de sobreviver à globalização, porque o mundo é coisa que nunca nos assustou. É em nome dessa amizade com o povo da Galiza que o município do Porto, por unanimidade das forças políticas representadas na nossa vereação e na nossa Assembleia Municipal, decidiu atribuir à Vossa Excelência o mais alto representante da Galiza e das suas gentes a medalha de honra da cidade, a maior distinção atribuída pelo município que lhe confere, a partir de hoje, o título de cidadão do Porto. Quero decir-vos que a recibo com agrado e com fondo agradecemento e que a entendo como um incentivo, um incentivo para seguir afondando nas relações. Obrigado por esta distinção. Não a vamos esquecer e para mim é uma honra estar hoje nesta cidade fermosísima, nesta cidade europea, nesta cidade portuguesa, nesta cidade ibérica e, por que non, nesta cidade tamén galega. Esta cidade a que admiramos e a que imitamos, porque a cooperación e a competitividade son as dúas caras da mesma moneda. Se pode competir e se pode cooperar. E os que creen que se competimos, non cooperamos e, se cooperamos, non competimos, evidentemente, é que non están vivindo neste século de globalización. Pero a competitividade leal e a cooperación honesta, sin dúbida, é o camiño de ferro para as nosas próximas relaxións neste segunda década do século XXI. Tenho que dicir que toda España, e moi especialmente Galicia, sabe que a cidade de moda hoxe en Portugal, sin dúbida, é a cidade de Porto, é a capital da euroresión. E nós vivimos unha euroresión desde fai 25 anos. Somos a primeira euroresión de Europa. Galicia e Porto non vivimos de costas, senón fronte a fronte e traballando xuntos. O noso compromiso é potenciar os mecanismos de colaboración que temos en marcha cun triple objetivo. Facer xuntos máis Europa, afondar e ampliar a todos os niveis posibles a cooperación transfronteriza e reforzar conjuntamente a cooperación con Latinoamérica. Primeiro, practicando a colaboración, porque esa é a forma de facer Europa. E segundo, porque agora que se están a recolocar as pezas da Unión Europea, a nosa ambición ten que seguir gañando centralidade en Europa. Amos os dous sabemos que a euroresión Galicia-Norte e Portugal chega a ser un potente instrumento para o desenvolvemento dos dous países. Primeiro, porque xuntos conseguimos un micro mercado que supón máis de seis millóns de persoas. E segundo, porque xuntos gañamos más a crítica ante as institucións europeas. Algo básico, para conseguir apoio aos nosos proxectos e, sobre todo, para que as nosas demandas se sigan atendendo polas comunidades e polas autoridades comunitarias. A colaboración en catro áreas importantes na educación, na cultura, na economía e no ámbito institucional. Non en bán temos a disposición a primeira estrategia de especialización inteligente transfronteriza da Unión Europea que aspira a movilizar 360 millóns de euros ata o ano 2020. Ou a primeira convocatoria do programa Interreg aprobándose fai unhos días en Faro un total de 45 proxectos para a Euroregión Norte-Portugal-Galicia donde esta Euroregión é a máis beneficiada de toda a Península Ibérica captando máis de un terzo dos 243 millóns de euros do programa Portec. Norte-Portugal-Galicia Um Rosario un saludo un triunfo é o Boca Trata Ácá Embrést Ácá Ambrést Ácá